A manutenção adequada ajudará a obter o máximo proveito do bico da pistola. Verifique se a tinta está bem misturada e limpa. Mantenha os filtros limpos e use os bicos e os filtros apropriados para cada tipo de material. Retire o bico quando terminar de trabalhar e limpe-o com uma escova de cerdas macias. Aumente o tempo de vida útil do bico trabalhando com a menor pressão possível. Para isso, ajuste o regulador de pressão ao seu nível mínimo e continue aumentando gradativamente até chegar a uma pressão mínima ideal para aplicação. Este procedimento também prolongará a vida útil da bomba, motor e outras peças do equipamento. Com o tempo, se perceber que a largura do leque perdeu 25% do tamanho original, é hora de substituir o bico. Por exemplo, se a largura do bico de 12 polegadas for reduzida ao longo do tempo para 9 polegadas, o bico pulveriza 40% mais tinta e cobrirá uma área 25% menor. Você perde muito tempo, seu investimento acaba não valendo a pena e o resultado não será bom. Para manter sua máquina airless em ótimas condições, os pistões devem estar sempre bem lubrificados. Certos lubrificantes foram especialmente formulados para impedir que a tinta seque na parte interna do pistão. Por serem colores, estes lubrificantes não afetam o desempenho nem o acabamento do produto aplicado. Sempre que terminar de utilizar o equipamento, lave-o bem com água ou com o solvente adequado. Em seguida, use uma solução apropriada para proteger as bombas. Isso ajudará a impedir a formação de ferrugem dentro da bomba. Por fim, é importante usar cabos elétricos aprovados pelo fabricante do equipamento de pintura. Cabos maiores ou menores do que o recomendado podem causar superaquecimento da unidade e diminuir a vida útil da máquina. Embora as máquinas airless sejam geralmente seguras, algumas diretrizes de segurança devem ser seguidas. A área de trabalho deve ter circulação de ar. As ferramentas, equipamentos e cabos de extensão devem ser aterrados adequadamente para evitar correntes elétricas. Nunca trabalhe com equipamento em áreas molhadas. Nunca utilize máquina gasolina em ambientes fechados. A alta pressão gerada por um equipamento airless pode causar lesões por injeção através da pele, a menos que sejam tomadas as precauções indicadas. Utilize sempre equipamentos de proteção individual, como óculos, máscaras e luvas. Sempre que for manusear o bico, trave o gatilho e despressurize o equipamento para evitar acidentes. Evite deixar a pistola destravada e com pressão quando não estiver por perto para evitar acidentes com terceiros. No caso de injeção de material, mesmo que pareça um corte, vá ao pronto-socorro. Explique ao médico que é uma lesão por injeção de material e informe com que tipo de produto você estava trabalhando. Saber operar corretamente uma máquina de pintura airless garante um trabalho seguro e profissional, além de prolongar a vida útil do equipamento.